Boa noite, nobre gente Que Deus é a todos de paz A quem está aqui à frente E para quem está ali atrás A saudação é precisa Em qualquer ocasião Quando ela se generaliza A toda a multidão Eu saúdo com carinho O chão vai-se e as donzelas São outro cão está no caminho Nas paradas e janelas Cumprimentando Vou sorrindo Nesta linda Freguesio Leonardo no presente A cantar Hoje contigo E agora Igualmente Te saúdo O chão vai-se e as donzelas Após deixei-te de saudade Filho, filha, pai e mãe Agora vamos cantar As pessoas Que aqui têm Contigo Contigo Eu vou cantar Para o povo Que aqui têm E juntos Sem esforçar Para isto Correr bem Canta Canta Para este povo Porque eu sei Que és valente O que é que trazes De novo Para dar E esta gente Eu só trago É fadigas Neste momento Em que se canta Só trago Só trago Legumas Cantigas Para cantar Com Um galante Estão trago A gente Elas não são Maravilhosas As que são ditas Por este rapaz Porque dizem Porque dizem Que as mais gostosas Venham dos lados Venham dos lados De sombras Antes Eu queria Eu queria Ser o melhor Mas não o sou Neste terreiro Como também queria Ser o maior Como é este meu Companheiro Tu tens mais Sumo Que a uva Oh meu Colegue Eliseu Tirou Cavalinho Da chuva Não cresces Mais Do que eu Mas não fico Preocupado Leonardo Nesta Cantoria Também fica Descansada Que eu tanto Não queria Não queres Que Ninguém Te mande Por Seres Canto Tô Reto E Fino A Natureza Fez-me Grande A Fez-te Pequenino A natureza Te fez a ti Porque aqui Eras preciso E fiz essa canta Deve-se Para aí Para ter bem pouco Juízo Mostra Mostra Tuas Cantigas Eu Eu Provo Fez-me Eu Firei Eu Disse Eu No Fim Não Digas Que eu Aqui Te Atacuei É Melhor Te Calares Leonardo Neste Momento Porque Para Me Atacares Precisavas De Armamento Já Me Começa Se A Picar E Liceu Com A Tua Farinha No Fim Acabas A Chorar E Dizes Que A Culpa É Minha Mas Se Eu Assim Acabar Neste Falco Que Se A Giganta Se Eu Acabar A Chorar É Com Deste Galanta Gosto De Te Ouvir Cantar Meu Cantor A Minha Beira Bancantaria Qual Estar Porque Corpo Tem Quanto Queira Eu Não Uso Hipocresia Em Minha Minha Quadra Falhadas Que serve Eu Dar Pancadaria Se Tu Não Sentes As Pancadas Vejam Vejam lá Esta Criança Meus Senhores Vós Pudei Escreve Eu Que Lhe Dei Confiança Agora Têm Que Sofrer O Que Dizes Neste Momento Leonardo Leonardo Meu Amigo Se Calha É O Sofrimento Quando Cantas Comigo Cantador Meu Empanho Que Ouçam Que Cantar Vem Agora Que Eu Fique O Meu Tamanho Não Mete Medo A Ninguém E A Minha Pequenez Como Acabaste De Dizer Também Penso Que Nunca Fez Nenhum Canta Dor Tremer És Pequeno Paciência Paciência Mas A Tua Quadra É Bela E Tens Uma Inteligência Que Poucos Só Tons Dela Tens Quem Fala Assim Mente Podes Crer Oh Meu Amigo Porque Se Não Fosse Inteligente Não Estavas Cantando Comigo Não Estavas Tu Cantas Para este povo Expandas Expandas Tuas Gargantas Porque Não Há um Cantor Novo Que Cante Com Muito Cantas Leonardo Não Te Lastimes Porque Também És Um Cantador Só Te Peço Que Te Aproximes Desse Teu Real Valor Essa Quadra Me Convinha Convinha Tanto Há Pou Que Escutar Eu Cajadei O Que Tinha Tu Tens Tanto Para Dar Mas Saúdita De Muito Forte Já Deves Ter Ou Vido Dizer Que Até A Hora Da Morte Estamos Sempre A Aprender É É Verdade Meu Amigo Essa Frase É Engraçada Só Que Eu A Cantar Contigo Aprendo Bem Pouco Ou Nada E Eu A Cantar A Tua Veira Faço Figura Pouco Linda Fico Da Mesma Maneira Ou A Saber Menos Ainda A De Me E O Teu Saber A Tua Quadra Foi Justa Quando Quiseres Aprender Não Vai Ser Não A Minha Custa Mas Mesmo Que Dissesses Que Eu Era Uma Pessoa Falhada Mas Mesmo Que Quisesses Eu Não Aprendi A Nada Quanto Quises Aprender Retira Sempre As Mãos Da Brasa Teu Quises Ai Que Não Tem Que Fazer Que Te Ensinar Não Tem Casa Ele Tem Muito Que Trabalhar E Já Está Um Pouco Cansado Ensina-me Para E Eu Ensinar Quem Canta Hoje A Meu Lado Teu Pai Em Ti Não Prega Pregos Sua Ideia Que Não Te Conforta E Lise Eu Porque São Tãos Cegos A Bater A Mesma Porta Mas Eu Agora Não Me Pego Para Que Fiques A Saber E Não Será Com Outro Cego Que Eu Os Vou Aprender Canta 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 Toron Rato Põe No caminho E Estrada Podes Ficar Descansado Que Daqui Não Levas Nada Já Te Estou A Ver De Molho Como Alguns Caracóis É Que Eu Estou Cego De Olho Tu Já Estás Cego Dos Dois Cantador Do Meu Desejo Essa Quadra Não Foi Ruim Já Estou Cego Que Já Nem Vejo O Elisico Ao Pé De Mim Mas Fica A Saber O Meu Amigo Que Eu Também Já Reparei Que Foi A Cantar Contigo Que Eu Um dia Me Seguei Eu Muita Gente Que Pensa E Gosta De Uma Quadra Bela Se Tu Já Tens Se a doença não me encontras com o rei para ela Eu estou cego para cantar Estou cego para te dar parabéns Estou cego para te arrancar Estou cego para te olhar Estou cego para te mandar Para o raio que te parta Estou cego porque ninguém pode Fazer vinho de uva peca Estou cego para deixar o teu bigode Ficar na ribeira seca Essa quadra tem saber Oh planta do meu jardim E eu estou cego para te ver Para bem longe de mim Estou cego para ser cantador Como alguém já percebeu Estou cego para te pôr Ainda mais pequeno do que eu Estou cego para te dar parabéns Estou cego para me chatear A malha que tens na cabeça Estou cego para te dar parabéns 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 Desfazes, dizem que há muitos escaravelhos, é para os lados de sombras. Cantador que me afaga, e dou-no, dou-no, humida e abela. Aquilo é uma praga, mas és pior do que ela. És um escravelho a valer, cantam com o Eliseu, mas tem dentes para roer, as ervas de sal, bato meu. Só escreve-lhe nas botas, como disseste agora. Eu como-te as folhas todas, em menos de um quarto d'ora. Mas se comeres, sei, terás infeliz. Oh, meu colega português, mas fica sempre a raiz, e eu arrebento outra vez. Esta gente não está farta. Olha que um escrave, um filho feliz. Depois se torna em lagarta, para te comer a raiz. Não acreditem no que ele diz. Ele não nota nessa subida, que antes de chegar à minha raiz, a lagarta é comida. O povo vai-te desculpar O nosso cantar ruim Porque eu não vim para te matar Nem tu me amei tarsamente Nos jeitos que eu vou dizer Esta multidão agora Já está cega para nos ver É deste banco para fora Mais antes de a gente sair Vou pedir ao povo meu Para dar em palma Sem sorrir Para dar em palma Ao nosso amigo E o Eliseu Que a senhora dá Consolação Desça sobre o mundo inteiro E penetra em canta Coração De qualquer homem ordeiro E faça com que esta multidão Dê palmas ao meu companheiro Que essa santa baguia Que é a Virgem Que é a Virgem A Nossa Senhora Nesta hora Neste dia Vou pedir Sem ser caipaura Que fica com os da fraqueza E com quem está devora E eu te vou cumprimentado No meio desta sociedade Porque a gente vai terminando Com toda a sinceridade E que isto vai simbolizando Uma eterna amizade Boa não Boa não Que cobre gente Desta de outra Trenhazia De que Deus faz o impotente, mas deixei vossa companhia. Cá estou eu, novamente, a cantar de novo ao povo. Porque a gente canta e sente vontade de voltar de novo. Eu tomo com gosto. A caro povo o deixe crer. Como um soldado que avança o proposto, para cumprir José de Ferreira. Desabrocha as tuas fatigas. Canta, canta, minha beira. Porque estas almas amigas só te querem ouvir. Minhas quadras estão perdidas. Junto às ruas não são belas. Andam para aí caídas, sem fazer em caso delas. Elas não estão perdidas. Apesar de serem belas, elas andam escondidas. Que eu nem vejo a cor delas. Que eu nem vejo a cor delas. Tu és cantor a sorrir. Eu te sento à escultura. Tu és cantor a sorrir. Eu te sento à escultura. Ferreira. Fiz uma parada. Mas não me esqueci desta gente. Fiquei a meio da escada. De vez? Não me esquece. Nem espera trás nem para o freio. Gilberto. Já tanto cantei. E caro povo. Pudeis querer Já cantei tanto que nem sei Já o que hei de dizer Já cantasteis tanto ao povo Vem rei, creio, creio, creio Volta ao princípio, volta de novo Tu tens sempre pra viver Mas canta do dó de negro A nada afrenta a multidão Mas como vês que já sou cego E apela a tua mão Tu não és nenhum ceguinho Ferreira, toma atenção Porque eu não canto sozinho Sem tu me dás a mão Ao meu canto amado Alegriado pessoal Tu bem sabes que a meu lado Gilberto, não ficas mal Todos cantamos É natural Para as pessoas amigas E se algum dia Ficasse mal Isso é próprio Das cantigas Mas para a gente Fazer conjunto O meu colégio Que valente Melhor é entrar no assunto Para seguirmos para a frente Eu sei que tu ainda andas A sentar-se os pés no chão Como sei o que é que mandas Tu hoje sei que és o patrão Então vamos cantar O império Que é casa de caridade E onde se encerra É o mistério Da santíssima brindade Vamos então ao império Não te vou contrariar Mas por ser um lugar Tão sério Nem sei se vou-se Per cantar Vem, vejo casa Que a gente preza Com nossas quadras Com nossas quadras Com encanto Porque cantando Tão bem se reza O tesouro O tesouro e o Espírito Santo Casa que a gente paga Casa que a gente paga Casa que a gente adora tanto Casa que a gente paga Promessas ao Espírito Santo Promessas ao Espírito Santo Casa onde há devoção Sabeis ao povo Sabeis ao povo que é Sabeis ao povo que é Sabeis ao povo que é De casa Casa justa E verdadeira Casa justa Casa justa A casa que tem a crua Igual ao ser e à bandeira Que caça um doceio e mento é nobre Que caça que eu a porta-pico Porque ela põe a mesa do pobre Igual à mesa do rico A caça que é o moedado És tu casa que nos consolas Que com tua graça vences o gado Para repartir as esmolas E tem a pomba que voou E sou o cruxo de almo cheia de luz Quando só o João batizou O nosso amado é o Jesus Foi aquela que rompeu Sem encontrar obstáculo Foi essa mesmo que apareceu Os apóstolos no cenário Essa que apareceu no Jordão E no cenário tão bem outrora Também apareceu na anunciação A virgem Nossa Senhora Apareceu e não arredou o pé Apareceu antigamente E se a gente depois tiver fé Ela aparece toda a gente E agora vamos à igreja A casa que queremos pão Porque é uma mãe que beija Os tantos filhos que tem A igreja é uma mãe De mais poder, de mais fundo Porque é a única que tem Filhos por todo o mundo A igreja está o campanário Também no cinto uma cruz E uma hóstia no sacrário Com o corpo de Jesus No alto tem uma cruz Que nos afasta dos lodos Igual àquela que Jesus Um dia morreu por nós todos Seja quem Ou que ele entre E faz-te o sinal da cruz E diz bem Dito o ventre Da Santa Mãe de Jesus É ali amigos meus Que nós somos batizados E que depois pedimos a Deus Perdão pelos nossos pecados A igreja é casa santa Que eu louvo a todo momento Onde o cristão reza e canta Ao santíssimo sacramento É nela que entrar devemos E fazer uma cura só Porque foi nela que recebemos A primeira comunhão A primeira comunhão Entramos nela Ao batizar E para buscar Nossa consorte E só o Deus sabe Vamos entrar Um dia depois da morte Ela Vi como assim Anuncia a vida De Tom Fagueira E depois de morrer Já toca Já toca de outra maneira Ela é a nossa proteção A nossa luz Nossa alegria Porque a senhora da consolação Está na nossa companhia Ela é de todos A beleza E para mim Ela é mais bela Eu faço Bem sem riqueza Mas não posso passar Sem ela Há quem já vai E eu me conselho Por isso O povo Observou Há quem já vai E sai lá De dentro Pior que aquilo que entrou Entre lá Filhos Mães e pais Mães e pais Como tu Sabe Espeira Nós não somos Todos iguais Não pensamos Da mesma maneira Há muitos Que vão rezar Há muitos Que vão rezar Que contêm em As roupas De cada um Um dia Que a vida Deixar Vem aquilo Que vier Que Cristo Por mim Há de chamar E há de fazer O que quiser E há de fazer O que quiser E pós da ira Gente do império E continuo Caros cristãos Vamos cantar ao cemitério Onde tem nosso irmão E é assim a nossa cantoria Eu vou seguir com certeza Deixando agora a alegria E passando a tristeza Se o cemitério é casa aberta E bem-sabéis, oh gente querida Que é amor curada mais certa Que temos no fim da vida No cemitério não há guerra Entre o fim, luz, mãos e paz Porque lá é que é a terra Dos nossos restos mortais De lá Nem o pobre de menos Amigos meus Porque lá são todos iguais E todos E todos E dos De Deus Lá Lá Ninguém Rir E Ninguém Chora Ninguém Dê afagos Nem carinhos Porque lá toda Gente mora E uns dos outros São vizinhos De lá 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 O rico é Igual Igual O pobre Lá O triste Não se Consome Porque a terra que os cobre É a mesma que os cobre Aquilo é terra santa Aonde a gente para lá vai Lá o rico não se levanta Nem o pobrezinho cai Lá não há coisas a mais Lá não se fazem ações feias Não há juízes nos tribunais Nem há presos nas cadeias Lá não há saúde nem doentes Lá não há festas Nem há budos Lá não há coisas diferentes É sete palmos para todos É isso que valoriza Se a gente fazer um estudo Porque sete palmos Nem há juízes nos tribunais Mas se a gente pensar a fundo Gilberto Prima e Sinaldé Foi a gente vir ao mundo Eu tinha a minha mãe cá Tão pobre Sofrer de pranto E ela agora Agora já está lá Ao pé dos que tinham tanto Choras pela tua mãe Que da tua mente Não sai E tu enquanto choras por ela Eu também choro por meu pai Choro-lá Minha na rua As lágrimas caem no chão E quem não chorar pela sua E quem não chorar pela sua É porque não tem um coração É essa verdade pura Que tu, caro amigo, respeitas E ela sente na sepultura Essas lágrimas que tu deitas Já não lhe dou um abraço Nessa minha mãe tão bela Mas ainda felizmente o passo É rezar-te por alma dela E quantas vezes vais chorar Por essa velhinha bela E quantas vezes te vais lembrar Gilberto dos beijos dela A minha maior riqueza Eu podia ter sem fim Era agora ter a certeza Que ela estava a chorar por mim O meu cu Leca de brilho Pensa assim Que pensas mais Pensa assim Que pensas mais 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 Mas também Mas também Não sou ruim Mas sinto a falta da companhia Que ela me fazia a mim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Aqui já foi Portugal Este verso de Heróis E até a capitão No tempo dos espanhóis Os portugueses se arrebentaram Com o dom da natureza E aos espanhóis só mostraram O que era a terra portuguesa Nota isto, tu bem vês Aqui desta tal maneira Até ao último português Nunca morre esta terceira Foi o terceiro esse que não ficou mal Que aqui fez maravilha Que mostrou o que era Portugal Mesmo dentro da sua ilha A terceira tem valores E um valor tão profundo Daqui sairão navegadores Para as cinco partes do mundo Saíram muitos navegadores Meus senhores de tal feitio Para mostrar em seus valores E nunca der ao desvio A nossa terceira tem fama A nossa terceira tem fama A nossa terceira tem fama E nunca des confundida que saí daqui para fora. Navegava de antemão, e era cristão cheio de fé. Ele tinha um irmão, eu não sei bem é quem é. Mas, oh José, eu estou ao pé. Quem diz a verdade não mente, diz ao nosso povo quem é, que eu dei-te o caminho à frente. Tu és novo, mas ganhas fama, e contás um tal valor, era o tal Vasco da Gama, no tal bel navegador. Oh mãe, que o nosso país legrama, que eu te digo e não te mente. Se eu dissesse que era o Vasco da Gama, tinha passado à tua frente. Não podes passar à frente, e roubar a minha porta, que perante esta gente, ou amar ou não se importa. Ele a navegar no mar, fazia tão bonito traço, e tu no palco a navegar, eu não te quero dar mais passo. Eu, como navegador, eu, como navegador, fui um homem tão fatal, e tu, como cantador, és herói de Portugal. Tu navegas no desafio, tu navegas no desafio, uma terra tão importante, uma terra tão importante. Foi um navegador legítimo, correto e tão valente. Correto e tão valente, descubri o caminho ao marítimo, pro lado do oriente. E eu vou seguindo o teu ritmo, entre senhoras e senhores, desculpa. Descobri o caminho marítimo, descobri o caminho marítimo, descobri os teus valores. Tu é que ganhas a palma Nesta hora a cantar Porque contens uma alma Digna do povo a palma te dar Oh José, eu não estou surdo Nem para o homem, nem para a mulher José, não queiras ser tudo Escolha aquilo que eu quiser Então perante esta gente Oh meu nobre cantador Eu estou inteiramente agora ao teu dispor Não parastes e cantastes Eu bem sei que és meu amigo Mas aqui quase que desprezastes Aquilo que canta contigo Se eu amar ao desprezava Oh colega da ilha terceira Nesta hora ele já não cantava A meu lado, à minha beira Vim aqui neste serão Para fazer o meu lugar Terceiro de pluma comissão A seu lado vir cantar Então avança e canta Continua a maravilha Continua a maravilha A minha beira Mesmo vivendo no estrangeiro Levanto sempre a minha ilha Colega Colega que bem ouviste Colega que bem ouviste Café hoje não te engana O que será que tu viste Em terra canadiana Meu amigo Te digo aqui E a toda a multidão inteira Sabes bem que eu que lhe abri O que viste da mesma maneira A tua palavra não foi má Tua mente não te engana Mas estiveste no Canadá Eu em terra americana Representam duas bandeiras Sabes a multidão inteira As duas são estrangeiras Mas não são iguais A terceira Sabes tu quem anda a imigrar E é de frente a terra E estrangeira Não há no mundo Para rosar Como na ilha terceira Por isso esta é a minha glória Já te vou dar o meu despacho Estavas levantando a história E eu a não lhe botei embaixo Essa agora não foi tolice Mas e tu penso e acho Mas quem foi que aqui te disse Que eu estava bem Estava em baixo Pelaquilo que o povo ouvi Eu te digo à tua beira Eu ouvi sair-te aí Conversa de outra maneira Não chegaste a compreender Faltou-te um pouco de luz Talvez ouviste dizer Viva a terceira De Jesus Porque aqui ele apareceu E eu apego-me à minha cruz E eu apego-me à minha cruz Com o dom que Deus me deu Diz-te um pouco de luz Diz viva a ilha de Jesus Porque aqui ele apareceu Oh colega está-se a cantar bem Sem cometer-se um desvio Mas pensou que há mais alguém Para cantar ao desafio Acabou-se depressa a história Da nossa ilha de Jesus Tenho o prazer da minha glória Donde minha mãe me deu a luz Oxalá eu não me solte Aquilo que tanto brilha E neste momento a volta aí História da nossa ilha O assunto que quiseste largar Para o nosso povo português E agora perto de parar Queres mexer nele outra vez O assunto eu quis largar Toma calma que não me apanhas Pô Gabriel não fica Nesta hora a dar castanhas Eu ainda nunca sei Se é assim que tu me venças Que eu ainda nunca pensei Da maneira em que tu pensas Então honra a ilha terceira Que tem graças tão imensas E diz agora Qual a maneira Da maneira em que tu pensas Oh José Eu vou parar Para o povo não me dar castigo Para um passo a A frente não dá E para ser sempre teu amigo Tu és meu amigo Quando jantas Quando não dás um desvio Ao meu lado Quando cantas cá Digas Oh desafio Eu procurei Os teus caminhos E para o homem E para a mulher Mas nunca se oferece Só os vizinhos Aquilo que a gente não quer Eu agora neste espaço De uma maneira De uma maneira Consciente Para o migral Avancei um passo Julgo ter ideias Julgo ter ideias Se é que não fui verdadeiro Se é que não fui verdadeiro Peço favor Peço favor com muitas calmas Palmas para meu companheiro Peço favor com muitas calmas Peço ao povo Sem receio Que era tarde ou em jejum Neste povo Neste povo Que é que eu creio Procurar o bem comum Que vai de vezir Que vai de vezir as palmas Porque a fim da ação Ação é esta Para quem nos veio escutar Da minha parte São para as festas Donde eu vi cantar Cantar por sangue E dei a mar Uma forma tão malgueira E ao meu lado A cantar está Sem maneira Traiçoeira Vais partir Para o Canadá E eu vou ficar Na terceira Adeus Que eu vou Para o Canadá Digo aqui A todos Estão bem E eu não sei Se volto cá No meu dia Mais além Eu fico Jorando lá Pela nossa Pátria Mãe Cadê-nos Legal Honrado Quero cantar contigo É mais vezes Frente a frente Lado a lado E termos Vessos Dos corteses Leva para lá Um abraço Apertado Para Randares Aos Portugueses Adeus Ao meu Tu Ao Natal Donde eu Conheço Tantos Irãos Adeus A todos Em geral No nome Deis Cintos Deus Adeus A ilha Que foi Capital No tempo Dos Espanhóis Tu Não tens Frases Ruins Aperta A minha Mão E os anjos E serafins Com alma E coração Arcanjos E carumbins Acompanhará O ar Venho Aqui Neste Momento Queira Desculpa A demora Para Dar Um Agradecimento Ao Ajudante Na Boa Hora Agradeço Ao Ajudante Dizem Que És Pessoa Bolesta E Oxalá Que Daqui Por Diante Tenhas Sorte Na Tua Festa Trata Cada Quem Me Tua Trata A Tua Tua Era Menos Dura Da Tua Um Na Tua A CIDADE NO BRASIL 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 E eu nunca vi, senhora filha, eu sou um braço de sangue das pastas da nossa filha. Ou quando criaste talvez, deves ter algum motivo, enquanto criaste uma vez. É sinal que estás vivendo. Música 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 Segureça a sua cuirça, antes de gastar dinheiro assim. Música 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 Música